Se ao finalizar a compra sempre dá esse erro, fique aqui que esse vídeo é pra vocês, eu vou te ajudar a resolver esse problema Eu tô aqui pra mostrar ao vivo pra vocês, vou deixar o printzinho passando em algum canto aqui da tela Pra vocês verem que é super fácil Vou aqui comprar um anti-chart e vou finalizar pra vocês, pra vocês verem que não está funcionando Selecionar, eu entrei aqui no meu carrinho, selecionei, escolhi o cupom de desconto Em seguida eu finalizei, aí coloquei algumas moedinhas e vou fazer o pedido E ao fazer o pedido ele me mandou essa mensagem, não atenda aos termos e condições do voucher Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar em eu, em seguida vamos rolar, 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 rolar E lá no finalzinho a gente vai clicar, vou estar mostrando aqui pra vocês Aí vai aparecer a atendente virtual que é a Mari Em seguida a Mari vai digitar Olá, obrigada por entrar em contato com a Shopee Brasil, sou a Mari, assistente virtual da Shopee Como posso te ajudar? Aí tem aqui, né, ele diz as opções Pedidos realizados, reembolso de devolução, outros O nosso problema não é esse, né, então a gente vai colocar outros Quando a gente clicar em outros, aí vai aparecer outras opções Como posso alterar meu telefone, esqueci minha, sei o que devo fazer E aquela, porque minha conta foi limitada Se a porquê minha conta foi limitada, então vou clicar nela E ali ela me dá uns termos, porque a minha conta foi limitada Segurança da conta, porque minha conta está sendo limitada Existem diferentes motivos para a limitação da conta Isso pode incluir, mas não se limitando a criação de pedidos falsos Abuso promocional, golpe, etc Então, se eu não fiz nenhum pedido falso Talvez o meu problema tenha sido o abuso promocional Eu não creio que seja isso, né Mas tipo, é uma aboneção em vão Eu acho que é meio, meio tosca da Shopee Como é que a Shopee, ela coloca várias promoções E ela te limita de promoções Tipo, você não pode pegar todas as promoções E não pode usar todas as promoções, como assim? Então é meio que você fica sem entender Sabe sobre isso? Aí tem a parte aqui mais embaixo Que fala assim, como apelar Você pode entrar com recurso para reativar sua conta novamente Preenchendo o formulário aqui Aí ele te dá a opção de você entrar e preencher o formulário Pode ser necessário fornecer o documento mencionado abaixo Então, para preencher esse formulário Você vai ter que precisar desse documento Documento de identificação, validar por exemplo Passaporte, IRG, carteira de estudante, carteira de trabalho Aqui são as informações da conta Onde você vai colocar todas as informações da sua conta Da sua conta que está sendo banida Seu e-mail O e-mail da sua conta que está sendo banida Aqui, foto segurando documento de identidade Uma selfie, no caso Captura de tela da mensagem de erro No caso, aquela mensagem de erro que está aparecendo Que quando a gente finaliza a compra Essa daqui Aí a gente tem que mandar também Aí se você é um vendedor empresa CNPJ Se você for um vendedor da Shopee Aí aqui eles mandam você colocar o CNPJ E também um comprovante de residência Aí escolhe arquivos Tananã, tananã Enviar formulário E finalizando com enviar o formulário Assim, na minha opinião Vale muito mais a pena Você criar uma nova conta Do que fazer todo esse processo Para ser ou não aprovada Para você recuperar sim ou não a sua conta Só vale a pena fazer todo esse processo Se você é um vendedor Se você tem dinheiro na sua conta Então vale sim a pena Porque aí você não vai querer perder E não tem outra forma de você recorrer Então se você está com dinheiro na conta Se você é um vendedor Então faça Mas se você é apenas um comprador comum Então não faça Faça uma nova conta Crie Mas é isso Não é Eu acho assim que é desnecessário É como se você estivesse criando uma conta no banco Assim, um cartão Porque tipo Esse negócio, esse processo Que a Shopee está te pedindo Eu acho desnecessário Porque você vai comprar Você está em vender com a Shopee Então Eu não entendo, sabe? Qual é a da Shopee Mas enfim Espero que de alguma forma Eu tenha te ajudado E se eu te ajudei Deixa o seu gostei Se eu não te ajudei Pode deixar também o não gostei Se inscreva no canal Um beijo Um abraço Um cheiro Tchau, tchau E eu te espero no próximo vídeo Beijo, tchau Shopee, pipi, pipi, pipi Compre aqui, kiki, kiki, kiki Frete grátis Não tem mais na Shopee Não tem mais na Shopee